Quero saudar os irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Rafael da cidade de São Paulo Estou aqui na cidade de Ibirigui para um grande evento especial Também estou ao lado daqui da evangelista Isabel Cristina A paz do Senhor, meus irmãos, a todos vocês que estão nos acompanhando Nós estamos aqui para falar um pouco a respeito do evento que estamos realizando aqui na cidade de Ibirigui, no interior de São Paulo Na igreja Pentecostal Monte Moriá, que é presidida pela pastora-presidente Rosângela Maria Esse evento é o terceiro aniversário da igreja Nós estamos realizando uma cruzada evangelística que tem por temas santificados Que se encontra no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5 Queridos irmãos, nós vamos falar um pouquinho o que é santificação Alguns minutinhos e eu quero saudar os irmãos brasileiros que estão antenados com a gente Também os pastores do Paraguai, da Argentina Enfim, América do Sul com a paz do Senhor Jesus Cristo Queridos irmãos, santificação se trata da separação e da renúncia Daquilo que é considerado impuro A lo que se considera impuro Mal ou profano Malvado ou profano A partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus Meus irmãos, meus irmãos Meus irmãos Você precisa ter uma vida com Deus Ustedes necessitam ter uma vida com Deus Uma vida de santificação Uma vida de santificação No livro de João, capítulo 17, versículo 17 Diz Santificai-os na verdade A tua palavra é a verdade No livro de João, capítulo 17, verso 17 Santificai-os na verdade Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 Esforçam para viver em paz Com todos e para serem santos Sem santidade ninguém verá o Senhor Hebreus, capítulo 12, verso 14 Também, queridos irmãos Também, queridos irmãos No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 Onde é o tema deste evento Diz assim a palavra de Deus Josué ordenou ao povo Santifiquense, pois Amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5 Josué le ordenou ao povo Purifíquense, porque amanhã o Senhor Vai realizar grandes prodigios entre vocês Queridos irmãos Queremos fazer um convite especial para você e sua família Queridos irmãos Queremos fazer uma invitação especial para você e sua família Para estar conosco hoje A noite no culto presencial online Para estar conosco hoje Em o serviço presencial e online Online será através do YouTube PR Rafael Dourado Através do YouTube Pastor Rafael Dourado Ou através do endereço da igreja Que é Avenida Gerasina de Menezes Sanches Número 116 Vale do Sol, Birigui La dirección de la iglesia Avenida Gerasina de Menezes Sanches Número 116 Vale do Sol, Birigui, São Paulo Porque no livro de 1 Pedro Porque Em livro Porque no livro de 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 15 16 Diz a palavra do Senhor Mas como é santo Aquele que vos chamou Sede santo vós também Santos em toda a vossa maneira de viver Por quanto escrito está Sede santos Porque eu sou santo 1 Pedro Capítulo 1 Capítulo 1 Versos 15 e 16 Mas bem Sejam Ustedes santos Em todo o que hagan Como também É santo Quem os chamou Queridos irmãos Neste momento Nós vamos passar Os dias de culto Para você Evangelista Isabel Vai falar em português mesmo Para os irmãos que moram Quais são os bairros Mais próximos Daqui da igreja Isabel? Os bairros mais próximos Daqui da igreja É o Colinas O Jardim do Trevo Isabel Marim Pedro Marim Berbel Eriuco Caetano E o Jardim Estábile É tudo próximo da igreja Sim São os bairros mais próximos Da igreja Que está localizado No Vale do Sol Para os moradores daqui Que dia que tem culto Na igreja? Nós temos culto À segunda-feira Às 19 horas Que é culto de oração Apenas oração Terça-feira Às 19 horas Que é o culto De campanha Onde nós realizamos Campanhas com propósitos Culto de libertação Toda sexta-feira A partir das 19 horas E aos domingos Também A partir das 19 horas O culto Com a família Contamos com você Quero orar por você Nessa tarde E contamos com a sua presença No culto logo mais Às 19 horas 19 horas Hoje é o encerramento Da cruzada evangelística Cujo tema é Santificai-vos Então Traga seu familiar Convide seus amigos Traga pessoas Doentes Enfermas Que operando Deus Quem pedirá Jesus ainda Faz milagre E ele quer fazer Milagre Na sua vida Através Da sua fé Em Cristo Jesus Senhor Meu Deus E meu Pai Quero te agradecer Neste momento Pela vida De todos os ouvintes Que estão conosco Que o Senhor Abençoe o lar A família De uma tarde De paz e segurança Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos Fiquem todos Na paz do Senhor Aos irmãos Paraguai Recebam a paz Do Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Cristo A todos os irmãos De Paraguai Argentina A Ití Que mais? E outros mais E outros mais Que Deus os bendiga